João Marquês, da Escola do Gréjo Corvo de Prata, sou o Presidente da Escola. O tema este ano vai ser Portugal-Brasil, uma história de emoções, vamos levar para a avenida. Aquilo que o Brasil tem parecido com Portugal, como Portugal tem parecido com o Brasil, com grandes figuras que já não estão entre nós, como Amália Rodrigues, Carmen Miranda, o José, o Pelé, o futebol e Silva Músico. Dentro disso, desde a chegada dos portugueses ao Brasil, este tema foi escolhido entre todos. Além deste, havia outros temas, foi este que foi mais votado. É este tema que estamos a trabalhar, queremos levar este ano para a avenida, para 2024. A gente demos à volta aí umas 8 aulas para aí, à volta aí entre 90 a 100 desfilantes. Desde 5, 6 anos, das pequeninas, até se calhar aí até perto dos 80. É uma escola familiar, uma escola de amigos, uma escola de... Tentamos ouvir sempre as opiniões dos outros também e... Não mais que isso. A nossa característica é sermos a escola mais nova de Sesimbra. Em 37 anos de desfilante no Carnaval de Sesimbra, acho que tem tudo em termos de desfiles, em termos de... De Bahia, em termos de... Por todo lado também, para mim é o Carnaval mais bonito e aí convido que as pessoas também venham partilhar esta alegria com a gente. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL